Os céticos, incrédulos ou questionadores da ressurreição de forma geral, eles vão usar uma série de argumentos, vamos assim dizer aqui, contrários à ressurreição, de forma bem geral. Existem vários argumentos, eu vou tentar resumir os principais deles. Várias teorias. A primeira teoria, eu diria, é a teoria do túmulo desconhecido. Jesus foi colocado num túmulo desconhecido, ninguém sabia, mas depois acabaram falando que, está vendo, o corpo dele não está lá, então ele ressuscitou. Isso é um absurdo, por quê? Porque todo mundo sabia o lugar onde o corpo dele estava. Pilatos pediu que colocassem guardas romanas para guardar, os discípulos foram lá. Então isso não tem nenhum cabimento. Uma segunda teoria semelhante a esta é a teoria do túmulo errado. Perceba que o pessoal é bem criativo. Então, primeiro, é a teoria do túmulo desconhecido, ninguém sabia. Depois era o túmulo errado. Não, foram procurar ele no túmulo errado. Espera aí, de novo, as pessoas sabiam. Mulheres, discípulos, José de Arimateia, Pilatos, os guardas romanos, destacados para aquele serviço de guarda, eles todos, estas pessoas, sabiam. Então isso não tem cabimento. É um argumento muito frágil, muito vulnerável. Uma outra teoria é a teoria da lenda. Então, na verdade, Jesus não ressuscitou coisa nenhuma, mas criou-se uma lenda acerca disso para validar essa história. Mas aí que está, será que os discípulos morreriam em nome de uma lenda? Exatamente. Sacrificariam suas vidas, sua história, todo o seu ser, escreveriam tudo o que escreveram, e não só os doze, todos os demais, em nome de uma lenda, de um folclore, de uma fábula, de uma história da carochinha? A outra ideia, também um pouquinho mais bem engendrada, é a teoria da ressurreição espiritual. Ela vai dizer, não, Jesus não ressuscitou literalmente, fisicamente. Ele ressuscitou espiritualmente, ninguém viu e tal, mas espera aí. A crença típica do contexto do primeiro século, por exemplo, a crença majoritária, teológica, inclusive, entre os judeus, era da ressurreição física, por exemplo, dos fariseus. Então, esse tipo de ressurreição espiritual não tem o menor cabimento, ele distoa da crença típica daquele contexto. Outra teoria é a teoria da alucinação. Então, é a ideia de que os discípulos, todos eles, ficaram de alguma forma alucinados, não sei, todos eles tomaram um chá do Santo Daime, com perdão pelo anacronismo, ou alguma droga, ou alguma droga alucinógena, alguma coisa do gênero, quer dizer, mas todo mundo, né? Como assim? Vem a mesma coisa. E os mais de 500, que Paulo diz em 1 Coríntios 15, que testemunharam a ressurreição e ainda estavam vivos durante o momento em que ele escreve a epístola aos Coríntios, por volta da década de 50 d.C., você tem mais de 500 pessoas alucinadas, você tem depois a teoria do roubo do corpo, que é citada em Mateus 28, esta teoria é citada ali em Mateus 28, então, o que que acontece? As guardas romanas dormiram, os discípulos foram e roubaram. Pera aí, calma aí, né? Como assim? Os discípulos romperam o selo romano, rodaram uma pedra que deveria ter cerca de entre uma e meia tonelada, duas toneladas, fizeram um barulho, um estardalhaço daquele, nenhum legionário romano, nenhuma guarda romana acordou, e se acordou, ninguém protegeu, ninguém pegou a sua espada e tal. E, por fim, a teoria das mais inteligentes, não estou dizendo que eu concordo, discordo totalmente de todas essas teorias, mas talvez um pouquinho mais inteligente, mais médica, é a teoria da catalepsia. Então, Jesus não morreu na cruz, ele experimentou momentos de catalepsia. O que é catalepsia? Você tem um momento onde o indivíduo é submetido a uma tensão, a uma dor tamanhas, em que o seu corpo fica profundamente enrijecido. Ele perde o controle nos movimentos do seu corpo, o corpo fica enrijecido e, portanto, ele passa facilmente, a não ser que seja feito um exame médico, exato, como se fosse um desmaio, mas o corpo fica bem enrijecido, e essa pessoa pode passar facilmente como se fosse um morto. Então, Jesus seria um cataléptico. E aí as pessoas não tinham uma tecnologia, uma medicina avançadas na época, e aí, olha lá, todo mundo foi enganado. Então, quer dizer, não tem cabimento. Por quê? Porque foi constatada a morte dele. Por Pilatos, José de Arimatea, cedeu o túmulo. Os discípulos foram vê-lo depois, ali, quando estava enterrado. Quer dizer, não tem cabimento. As guardas romanas estavam lá guardando devido às ordens de Pôncio, Pilatos. Então, todo mundo se enganou com a catalepsia. Quer dizer, foi todo mundo. Então, essas são as teorias bizarras nesse sentido.